Música Ok galera, vamos continuar aqui com a parte 2 Eu só cheguei a alterar aquele brilho que apareceu no carro, corrigi, não vai aparecer mais Tava de baixo capu, esquisito Vamos lá, vamos analisar o que já tem que fazer Mas eu acho que antes eu vou mexer com o dummy Vou clicar aqui, vou selecionar só mover o dummy Para ele ficar retinho ainda Então eu vou deixar ele aqui E tem o dummy também do para-choque Que já tá aqui, já acertinho, beleza Vamos clicar aqui Reset E reset Vamos exportar E aí ó Beleza, já tá Já tá no esquema Beleza Uma coisa já foi resolvida Que foi as peças aqui Certo? Agora Vou fazer a próxima coisa Porta mala tá certo, tá abrindo certinho Vou mexer agora com o fundo Então bora lá no fundo né Mexer com o fundinho aqui e salvar né Mas antes Eu vou separar o fundo dessa parte aqui Desses aqui da frente Que eu vou manter assim Que eu não vou mexer com essa parte Deixar estilo jogo não Vamos ver aqui Qual material ele tá usando Preto De lei né Tinha que ser Então vamos selecionar Para o material preto Certo? Vamos separar esse preto Ah cara, ele tá usando outra coisa Preto não né Não, tomara que não Vamos agora pegar O fundo preto Do Bom, você vem pra cá Que vai ser o próximo que eu vou mexer E você Eu quero editar você Eu quero remover algumas coisas Uma das coisas que eu quero editar É isso aqui Se pá Eu não vou editar nada Desses materiais aqui Cara Sem ser limite Acho que eu vou deixar Não sei se eu deixo ou não Cara Tô na dúvida Muito póli pra editar Vou deixar o motor quieto Vou editar só isso aqui E agora aumentar um pouco a lateral Não é Ficou ruim não Ficou ótimo Certo? Então O fundo já finalizado Agora vamos juntar ele com o chassi Ideal O fundo negativo Então Em vez de preto Vou colocar Greenwood Interior E Vamos ver Essa placa Vou fazer agora esse vidro aqui quebrado Vou fazer agora esse vidro aqui quebrado Ok E aí agora voltando com o Dan aqui Basicamente vocês vão fazer o que? O Dan é pegar o... Deixa eu salvar a alteração Então vocês vão pegar o material E vão... Colocar esse aqui Daí... Aquele esquema de novo Sempre um novo mapeamento Agora é isso aqui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto